A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda e depois continuem em frente. A CIDADE NO BRASIL Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! A CIDADE NO BRASIL Esqueça isso! Eu encontro uma nova rota. Na rotatória, pegue a quarta saída. Saia agora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Saia agora! À direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Recalculando a rota. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Fin Sch...! Тем Nazca. Taia. Prima yenil зам�. Vamos lá. Vamos lá. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Saia agora. Saia agora, calculando uma nova rota. Saia agora. Saia agora, calculando uma nova rota. Saia agora. Saia agora, calculando uma nova rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire a saída. Vire a saída. Pegue 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 a saída. Siga a saída. Siga a saída. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Saia agora! Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Bom, vamos encontrar uma nova rota. Saia agora! 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Agora, recalculando. Agora, recalculando. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a quarta saída. Saia agora! Bom, vamos encontrar uma nova rota. Saia agora! Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora! Calculando uma nova rota. Saia agora! Saia agora! Saia agora! Saia agora! Saia agora! Saia agora! Vamos lá. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda sequência. Saia agora! 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 Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora! Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Antes de me Indigenous. Eu crio questa. Eu vi Marcos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.